Filhos de passado, tomado a minha Eu fiz a laga mano, minha robadinha Não esquece tudo na mala, vou que eu passo com o meu mano Meliana que é de tempo, agora vem pra mim Eu não vim, eu não vim pra tomar espaço Ela vim pra fumar massa Ela vim falar com mais e eu Ela só vim tirar meu passo Também fez de fuder o campeão sem medalha Sem faculdade, TV da sua casa Sem burguesia nas fintas passadas Eu vivi assim Por que eu to comprando prada De todo mundo que me ajudava Eu não vim pra fumar Eu vou acarar minha mão Especialmente eu vou lá na mão Tava nem baixo, senti só da porta Eu vou lá na cabeça de fórum Eu não vim pra mim, eu não vim pra mim Eu vim pra mim, eu não vim pra mim Eu vim pra mim Eu vim pra mim, eu vou lá na mão